Olá, senador Dário Berger, o senhor é safado, achamos essa medalha na internet, o senhor tem o título e a medalha é cidadão safado, e essa medalha só é dada a quem tem pendência jurídica, está explicado porque o senhor libertou Aécio Neve, o senhor é tão bandido quanto ele, tem pendência jurídica, quem é bandido não gosta da justiça, e o senhor é bandido, safado, está explicado, existe um ditado atual, O lixo lá de cima é eleito pelo lixo aqui de baixo, quem reelegeu o senhor é tão lixo quanto o senhor, lixo, safado.